O Fedora 35 vai chegar em pouco tempo e já algumas versões eu digo que a versão nova do Fedora é sempre a melhor lançada até então e dessa vez eu acho que podemos repetir esse discurso sem medo o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente além de contar as novidades do Fedora 35 vamos também mostrar para você benchmarks que mostram a performance desse Fedora em comparação com o Ubuntu 21.10 que lança em outubro também e por um pedido especial do nosso patrocinador a Hostinger vamos verificar como Fedora performa para tarefas de desenvolvimento web especificamente com Node.js para você que não conhece ainda a Hostinger é uma empresa de hospedagem de sites com diversas soluções interessantes para você que quer colocar o seu projeto na internet são várias modalidades de hospedagem diferentes de servidores WordPress compartilhados até servidores parrudos e muito bem dedicados sem falar que o HP meu da Hostinger é um painel de controle incrível uma das coisas mais intuitivas que eu já vi em termos de gerenciamento de hospedagem a gente mesmo tem o site do diolinux play hospedado lá com eles e tem sido uma ótima experiência você pode saber mais aqui no link na descrição ou acessando o rostinger.com.br barra diolinux e caso você decida experimentar o serviço deles use o cupom diolinux para ter um descontinho a mais o Fedora é um projeto muito grande cheio de variações e coisas acontecendo por todos os lados apesar da gente focar aqui no Fedora propriamente dito que a versão Workstation com o nome que talvez seja conheça eu acho que vale a pena mencionar que nessa versão nós vamos ter também o Fedora que noite que é uma das spins sendo equivalente ao Fedora Silver Blue mas com KD Plasma que é a versão do Fedora baseada na tecnologia o S3 então se você curte essa vibe tem isso também mas o Fedora Workstation mesmo temos várias coisas interessantes acontecendo por isso vamos separar aqui em três partes primeiro vamos falar sobre o Fedora e as tecnologias da distro depois vamos falar um pouco mais sobre o do Gnome que agora chega na versão 41 e a interface do sistema e por último vamos mostrar para você aqui um comparativo de desempenho entre Fedora e Ubuntu em tarefas de trabalho navegação na internet e games também de forma geral temos um Fedora que usa btrfs com padrão no sistema de arquivos que é o 5.14 Wayland para os gráficos e pipe wire para parte de som e multimídia a instalação do sistema é basicamente a a mesma com instalador Anaconda mas agora no setup inicial nós vamos ter uma nova opção que mostra o usuário a possibilidade de ativar repositório de terceiro logo de cara apesar de ser uma ideia boa o que isso realmente faz não é tão empolgante quanto poderia ser infelizmente essa opção não parece ativar o repositório da Steam do Fedora da Nvidia ou RPM Fusion essa opção teoricamente ativo o FlatHub e eu digo teoricamente porque ele ativa alguns apps do FlatHub que o Fedora filtra então você tem uma espécie de curadoria dos apps do FlatHub feita pela equipe do Fedora e se quiser o FlatHub completo é preciso adicionar de forma tradicional dá para se ter uma ideia dos apps disponíveis olhando a documentação e eles parecem estar mirando para disponibilizar o top 50 ao longo do tempo pelo menos que algo bom sem dúvida nenhuma é um passo a mais para facilidade mas não é tão fácil quanto poderia ser outra mudança essa um pouco mais técnica é que agora os empacotadores vão poder optar por compilar os seus pacotes usando o GCC ou se lembre nessa nova edição temos também um suporte melhorado para o Wayland com NVIDIA graças à versão mais recente do software que também tem melhor suporte para HDR o cordo Fedora é o gnome sem dúvida nenhuma e agora nós temos a versão 41 nessa edição que é um pequeno porém perceptível incremento sobre a versão 40 que você já conferiu aqui no canal além do visual tá um pouquinho diferente com design mais flat nas aplicações o novo gnome traz para o Fedora uma nova loja de apps a gnome software tá com visual bem mais agradável e com informações mais relevantes e completas nas páginas de cada um dos aplicativos o gnome settings tem algumas melhorias significativas também como a seleção do perfil de energia para laptops que também pode ser acessado ali diretamente pelo menu do gnome shell há também uma nova sessão para multitarefas que traz alguns dos elementos que antes estavam apenas lá no gnome tweaks como a opção de ativar e desativar o hot corner a opção de snapping das janelas e o controle de funcionamento das áreas de trabalho virtuais temos um novo app para a família gnome no fedora que se chama connection ele é um cliente para acessar desktops e servidores remotos via rdp no windows ou via vnc geralmente usado nos sistemas Linux que pode substituir o remina que talvez alguns de vocês conhecem ao menos em parte já que o remina suporta mais protocolos pelo menos por enquanto existem algumas outras melhorias em apps como algum calendário o app de músicas que você pode conferir nas notas de lançamento do gnome além das tradicionais melhorias de performance temos também um melhor controle via touchpad talvez inspirado no mac os eu não sei um swipe com três dedos para cima exibe as janelas e os desktops virtuais mas diferente do mac um novo swipe assim abre o grid de apps deslizar com três dedos lateralmente troca as áreas de trabalho igual no mac também e também temos o movimento de pinça no navegador para dar zoom também como o mac mas é um um mecanismo já bem comum em quase qualquer laptop inclusive com Windows também acredito que muito por conta do btrfs nós temos agora um sistema que consomem uns 2gb de RAM de largada temos também o novo wallpaper não sei se você reparou que eu achei meio feinho até especialmente se comparado a versão anterior mas é basicamente isso na tentativa de sempre melhorar o conteúdo para vocês e trazer mais informações relevantes vamos fazer aqui um comparativo do Fedora 35 Beta com o Ubuntu 21.10 Beta também são distribuições que tem algumas diferenças técnicas pequenas mas que podem dar uma diferença interessante no seu uso dependendo do que você faz com o computador eu quero tentar fazer esses 20 marques sempre que possível nas reviews a partir de hoje então se você curtiu a ideia não esquece de deixar um like aí no vídeo isso vai ser possível graças a system 76 exatamente é o darter pro que eles deixaram aqui comigo um laptop com processador Intel de 11ª geração com gráficos Intel exe com SSD e 16 GB de RAM que vai ser a nossa máquina base para esses testes é um ótimo computador ainda que não seja excelente para games e também é um computador que não costuma ter algum problema com Linux ele até tem um core boot no lugar da Bios proprietária porém no Fedora 35 o wi-fi dele simplesmente não funciona talvez seja um dos pequenos bugs a serem corrigidos até o lançamento da versão final do Fedora mas no Ubuntu funcionou sem problema nenhum nesses testes Ubuntu 21.10 Beta tá com o kernel 5.13 e o Fedora tá com 5.14 então algumas diferenças que nós veremos podem ter a ver com isso porém a ideia é experimentar versão stock das distros essa que você vai ter quando você baixar lá do site porque se for considerar tudo que dá para mudar em qualquer sistema é completamente inviável fazer benchmarks ambos os sistemas estão rodando em Wayland por padrão que é bem interessante e o mês é basicamente também na mesma versão 21.2.1 Ubuntu e 21.2.3 no Fedora e como tem um teste de browser então seria bom dizer que o Firefox estava na mesma versão em ambos 92.01 sendo que no Ubuntu ele ainda era a versão em .deb os testes do Ubuntu inclusive foram feitos em Live aqui no canal de o Linux semana passada não sei se você pode assistir mas tem uma playlist de lives caso você queira dar uma olhada no Blender tivemos um resultado interessante quase 10 segundos de diferença para renderizar uma cena completa em favor do Fedora na Unengine Superposition que é um teste que mede performance gráfica nós tivemos uma vitória um pouco mais apertada para o Fedora mas ainda assim uma vitória lembrando que todos os gráficos tem uma barra de margem de erro que representa 5% de variação no Geekbench tivemos alguns dos resultados mais interessantes do teste o Fedora ganhou por uma grande quantidade qualidade especialmente em processamento multicore com praticamente o dobro de pontos do Ubuntu em tarefas relacionadas a processamento via CPU e multinúcleos nesse caso o que algo bem esquisito até se for ver já no teste com o Firefox tivemos uma vitória do Ubuntu por uma pequena margem mas vale lembrar que o Firefox que vai vir com o o Ubuntu 21.10 vai ser em Snap e não na versão 1.deb só que essa que versão que estava disponível lá na época que a gente fez o teste usando a Foronyx teste suíte nós fizemos um benchmark chamado V8 Web Tooling sobre Node.js esse é um teste que mede a carga de trabalho com coisas relacionadas a JavaScript que são comumente usadas por desenvolvedores web como ferramentas populares tipo o Babel e o TypeScript e nós temos um resultado bem apertado aqui a ponto de você poder usar basicamente qualquer disto para desenvolver o resultado vai ser parecido mas tecnicamente aí o Fedora venceu mesmo que seja por uma margem pequena já em render colocamos um vídeo de 3 minutos e 36 segundos para ser renderizado eu simplesmente dupliquei o vídeo na timeline do shortcut redimensionei o vídeo da trilha de cima e mandei renderizar usando o H.264 main profile com o shortcut em app image nesse caso quanto menos tempo melhor e o Ubuntu 21.10 ganhou por uma margem relativamente pequena eu lembro até que na Live a gente fez um teste um pouco diferente de renderização usando o shortcut mas achei esse método um pouco mais confiável já que representa um workload um pouco mais normal de quem tá editando o vídeo poucas coisas estressam com tanto um computador quanto jogos então mesmo que você não jogue usar eles para testar o desempenho pode ser uma forma muito interessante descobrir a potência de uma máquina ou a otimização de um sistema com todos os jogos rodando no Wayland em ambos os sistemas e com o mesa praticamente na mesma versão o resultado especialmente no CSGO foi significativo praticamente 20 quadros por segundo a mais do Fedora em relação ao Ubuntu rodando em Full HD com tudo no logo já o Shadow Tomb Raider foi um caso bem diferente simplesmente não foi possível rodar ele no Fedora benchmark fixo do jogo ficou travado completamente deu dois FPS de média que é um resultado que simplesmente pode se descartar e no Ubuntu o jogo teve uma média de 20 quadros por segundo rodando em Full HD e com gráficos no low do jogo infelizmente não foi só o benchmark que não rodou ao tentar rodar o game em si ele fica simplesmente travando de tempos em tempos durante o gameplay fazendo com que infelizmente fosse em jogável no Fedora já em Universe Sandbox que é um simulador de universo cheio de físicas partículas rodando no preset médio em Full HD nós tivemos um empate com exatamente a mesma quantidade de quadros 36 se nós fôssemos dar um ponto para cada vitória em cada benchmark o Fedora teria ganho de 7 a 4 mas apesar disso os números podem confundir afinal em alguns casos a diferença fica dentro ali da margem de erro em outros casos como o Shadow Tomb Raider não é nem que o Fedora perdeu o jogo nem rotou então né tem essa questão ainda assim é interessante colocar o sistema lado a lado para você ter uma noção do geral em breve nós vamos ter um comparativo de Linux versus Windows do mesmo hardware em um esquema de benchmark semelhante então tenha certeza de estar escrito para não perder esse conteúdo para quem pensa em usar Fedora pela primeira vez tá querendo testar ou para quem já usa a versão 34 realmente não tem muitos motivos para você não atualizar ou não testar não tem por que mudar de ideia se você usa outra disso e o novo Fedora 34 não te despertou interesse naquela época que ele foi lançado é possível que a versão 35 também não despede apesar das mudanças no gnome alguns detalhes ali por baixo do capô ainda é aquele tipo de atualização gradual que nós temos a cada lançamento do Fedora que deixa ele cada vez melhor mas não dá grandes pulos temos também claro atualização de todos os apps do sistema em geral e dos repositórios então me conta aí o que que você achou desse novo Fedora os benchmarks te surpreenderam de alguma forma e se quiser saber mais sobre o Fedora eu recomendo o vídeo do canal onde eu passei uma semana com o sistema ele tá aqui na tela é só você clicar para ir lá e conferir